Participando do treinamento da gestão do conhecimento, eu encontro facilidades na minha rotina, administro melhor o meu tempo e a partir do momento que aprendo a administrar as ideias e a criatividade, eu melhoro a minha rotina de trabalho. Então, é assim que eu vejo as vantagens da gestão do conhecimento. E para a minha vida pessoal, eu aprendi que eu tenho facilidade de criar e me sinto capaz, realizada, porque eu tinha bastante timidez e aprendendo a desenvolver essa criatividade, eu me sinto mais capacitada, mais competente para todas as fases da minha vida, pessoal, profissional, familiar, em tudo.